Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando, esse vídeo é para dar continuidade ao VEDA e ele está acontecendo exatamente, gravação dele um mês depois da minha cirurgia de correção visual que foi feita pela Tecnoprk. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente comentando que eu ia fazer essa cirurgia e que eu tive que me preparar psicologicamente para esse processo e também eu tinha um grande receio que era o período que eu ficaria obrigatoriamente sem poder ler, que é muito assim, preocupado nesse sentido, mas foi um processo mais tranquilo, eu vim comentar aqui em Minas Gerais como está sendo a minha recuperação nesse um mês e o que eu pude fazer a cada etapa desse processo de recuperação. Eu fui fazer a cirurgia já sabendo que eu ia ficar uns dias sem ler, mas eu estava um pouco equivocada em relação ao meu processo de recuperação, porque eu tinha amigos que fizeram cirurgias corretivas, mas todos eles fizeram uma técnica diferente que chama LASIK, e essa LASIK tem uma recuperação muito mais rápida mesmo, sem comparação. E eu ainda tive um agravante que é a minha cicatrização ocular foi mais lenta, além da realmente a recuperação ser mais demorada, a minha cicatrização também acabou demorando, está ainda no processo de recuperação e acabou demorando um pouco mais. Então, no primeiro momento, na primeira semana, eu realmente estava bastante sensível à claridade, à cirurgia em si, o procedimento cirúrgico em si, é muito simples, muito rápido, sem simples a nossa percepção, né? Porque a gente está lá de olho aberto, mas não tem noção exatamente do que está acontecendo, um cheirinho de queimado, um soro, rapidinho acaba, muito rápida mesmo. Eu recebi um atestado já de uma semana, porque de fato é necessário o processo de recuperação dessa cirurgia da técnica PRK, você fica sem conseguir enxergar direito durante vários dias, inclusive a visão mais próxima, mais tempo ainda a visão mais a certa distância, né? E nos primeiros dias, não só na primeira semana, eu realmente estive com grande dificuldade, por causa da claridade, incomoda bastante, e eu coloquei um leitor, um aplicativo, leitor de e-books, e eu estava querendo testar, né? Eu testei um pouco antes, e eu testei, gostei, achei, eu usei o que chama voicebooks PDF, esse foi o que eu achei mais interessante, porque ele tem uma voz masculina e uma feminina, e ele faz uma leitura, é um pouco robótica, mas eu achei ela muito leve, muito compreensível. Então, eu li esse livro, li não, ouvi, né? Dez coisas que nós fizemos, da Sara Milinovski, mas eu vou fazer um vídeo separado, senão esse livro vai ficar enorme. E assim, eu achei uma ferramenta muito útil, eu achei uma ferramenta interessante, não sei se eu vou estender por muito tempo, ela é legal, mas eu bastante prefiro a experiência da leitura, eu acho que para o audiobook a gente tem que prestar mais atenção, mas como eu realmente estava sem fazer nada, eu achei muito interessante, ter como ler, né? Durante esse período que eu não estava enxergando, eu fiquei realmente cerca de 48 horas dormindo, só não dormi direto essas 48 horas, porque no dia seguinte à cirurgia a gente tem que voltar ao médico e para ele poder fazer a avaliação, né? De fato, como é que está a cirurgia, ver se teve alguma situação, e semanalmente, durante esses 30 dias, eu tive que regressar para poder aí continuar fazendo essa avaliação, e tive meus atestados renovados nesse período, porque de fato, a minha recuperação, né? Estão feitos os exames toda vez que a gente vai lá, é aquela avaliação da leitura, e eu tive uma dificuldade grande, na primeira semana eu fiquei, caraca, que sem a televisão, que incomodava completamente, a luz do celular mesmo, na situação mais baixinha, no brilho, me incomodava muito, mas eu fui tentando, o médico me falou para eu continuar tentando, porque o olho precisava se adaptar agora à nova situação, à leitura, que não era para deixar de fazer nada, que era para ir aos poucos, né? Obviamente, não conseguia assistir televisão, porque na primeira semana eu conseguia assistir bem pouquinho, usando óculos escuros, e depois cessava. na leitura também eu fiquei usando, testando, né? O Kindle eu coloquei, uma das vantagens do Kindle, que eu sempre falo isso, é a maior fonte dele, né? Então, eu ficava lendo assim, mudando, mesmo o Kindle não tendo reflexo, a claridade, o branco me incomodava, o papel, para ler um documento, ler uma agenda, um bloquinho mesmo, o branco refletia a luz normal, e isso me incomodava muito, e querendo ou não, a letra ficava muito pequena. Então, eu conseguia fazer uma leitura, às vezes, mas manipulando, assim, entortando o negócio, mudando a angulação, para tentar cortar um pouco da luz. No final da primeira semana, eu consegui forçar um pouco mais a leitura, já consegui ler um pouco mais, mas ainda com essa dificuldade, não foi uma leitura, assim, muito tranquila, mas eu estava sentindo uma evolução. Na segunda semana, quando eu regressei para, na clínica, para avaliação, no hospital, na verdade, para avaliação, ele tirou, quando a gente faz a PRK, eles colocam uma lente de proteção, e ele tirou essa lente, quando tirou essa lente, eu fiquei com a visão completamente embaçada, nossa, eu assustei mesmo, essa lente, a ideia é permanecer com ela, durante os sete dias, mas ela pode acabar caindo, na primeira semana. Eu tomei bastante cuidado, a gente fica com muitos colheres, esse aqui foi o que eu mais usei, eu vou usar por cerca de três meses, que é o Optiva, é basicamente um lubrificante, lubrificante, mas eu usei outros três, que é um, até perdi o foco, é um antibiótico, um outro antialérgico, e anti-inflamatório, e teve um outro, que eu não me lembro, o que ele era, não, acho que um era antialérgico, e o outro era anti-inflamatório, né, então tem toda uma agendinha, que você faz, durante esse primeiro mês, com a quantidade de gotas, com a quantidade de vezes, ao dia que usei, procurei ser bem rigorosa com isso, porque afinal de contas, né, minha vontade de enxergar, de ver o mundo, era melhor ainda, então na segunda semana, eu senti, no primeiro momento, essa queda na visão, e o médico já tinha me falado, que a segunda e a terceira semana, são piores, e eu fiquei assim, muito preocupada, duas semanas, assim, que pra mim, era pra melhorar, né, de repente diminui a visão, piora, né, drasticamente, fiquei sempre muito preocupada, mas já no final da segunda semana, eu já tava conseguindo ler mais, conseguindo ler por mais tempo, então tava mais tranquilo, a televisão, eu comecei a assistir, consegui assistir um programa inteiro, um seriado, um episódio de um seriado, ou um filme, depois eu encerrava, que antes eu conseguia ver alguns trechos, e não dava conta, então já tava tendo alguma melhora, né, na terceira semana, eu já tava lendo bastante, muito bem, sem grandes incômodos, já conseguia acessar alguma coisa no computador, mas a claridade, a luz, do brilho, né, do computador, ainda me incomodava bastante, e a do celular, tava me incomodando menos, mas ainda me incomodava também, já na quarta semana, é, eu já tava sentindo, uma melhoria ótima, assim, realmente, na parte da visão de perto, eu já conseguia usar o computador, sem que isso ficava, aquela claridade, me incomodando absurdamente, e o celular também, olhando pra ele normalmente, o que acontece agora, na quarta semana, é que eu voltei a trabalhar, né, com a restrição, pra serviços externos, porque eu tô com dificuldade, pra enxergar a certa distância, e isso é uma distância até curta, cerca de cinco metros, eu já não consigo identificar, muito bem, o que, por exemplo, eu recebo placas de trânsito, eu não tô podendo dirigir, e, então, porque eu não consigo, né, direcionar, pra onde eu tenho que virar exatamente, eu consigo ver que tá, tem veículos lá, mas o risco, por exemplo, atropelar uma pessoa que passar, de repente, na pista, e acontece muito isso por aqui, e, assim, eu conheço as placas de trânsito, por associação, mas eu tenho que estar muito próximo delas, pra poder identificar, o que realmente tá escrito, mas a minha visão de perto tá muito boa, usando um computador, por exemplo, pra um trabalho administrativo, eu consigo usar durante vários momentos, né, várias horas, mas eu vejo que, ao fim do dia, né, uns quatro, três horas da tarde, minha visão está cansada, então, começa, meio que a embaçar, mesmo pra leitura no texto, mesmo fazendo a, o uso do lubrificante, então, assim, ela tenta ter uma calma, porque mesmo a visão de uma pessoa normal, ela desgasta muito com o computador, o olho resseca bastante, uma pessoa, sem ter sido, a audição é claro, sem ter sido submetida à cirurgia, mas eu estou muito satisfeita, por estar conseguindo ler, ler vários livros nesse período, que ficaram acumulados, porque eu não estava conseguindo, é, nem tempo, e nem gravar mesmo, porque eu não, não estava tolerando a luminosidade, diretamente em mim, durante o tempo, porque a, a gravação, ela demora, né, alguns minutos, e fica a luz projetando, assim, diretamente no meu rosto, para a gente poder tentar, fazer um vídeo mais claro, então, agora, um mês depois, eu vim aqui, tentar gravar alguns vídeos, até mesmo, eu tenho que dar continuidade, no VEDA, né, para não flopar, né, e vamos ver, então, essa foi a minha experiência, eu continuo aplicando os colírios, já estou com, com a, agenda para poder voltar ao médico, né, novamente, e tem, né, um período, vários acompanhamentos, achei, assim, muito importante, estou achando muito legal, não usar óculos, estou torcendo para ter uma recuperação plena, para poder voltar a dirigir, que é uma coisa que faz muita diferença, dependendo de carona, para ir para o trabalho, então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, é uma cirurgia que não necessariamente dá para a pessoa fazer, porque há uma interferência na, pode haver uma interferência na rotina de trabalho da pessoa, e gera uma certa dependência, né, então, muito colírio, muitos cuidados, mas eu voltei a ser uma leitora, estou muito satisfeita, é realmente estranho, eu tenho um último hábito de ficar corrigindo, assim, o óculos para levantar, porque pesava muito, assim, mesmo minha armação sendo bastante leve, incomodava, e eu ficava levantando, e eu ainda tenho esse hábito inconsciente, vindo com a mão ao rosto, para poder corrigir a posição do óculos, perdendo aos poucos, então, estou muito satisfeita de estar enxergando, espero que a minha visão fique ótima, podendo retomar essas atividades como um todo, eu acho que vale a pena fazer a cirurgia, sim, eu tenho os cuidados a tomar, tenho os procedimentos, tudo a orientação, né, tudo o médico, sobre esse procedimento, então, eu tentei me preparar, né, deixando alguns vídeos prontos, aqui para o canal, pronto para finalizar o mês de março, quanto para o VEDA, e por enquanto deu certo, né, consegui fechar quase metade do mês, deixando gravações já prontas, e agora, eu tenho que dar continuidade, fazendo algumas outras gravações, para poder encerrar o VEDA, mas tem muita leitura aqui, que eu vou publicar em breve. Obrigada, continuo acompanhando os próximos vídeos, eu vou compartilhando, conforme for melhorando. Obrigada.